Quem pode ter o cartão BNDES e como fazer para obter? Hoje em dia, bom dia, meu nome é Maurício Vidal, sou gerente de operações do cartão BNDES e quem pode obter o cartão BNDES são micro, pequenas e médias empresas brasileiras que estejam com seus tributos em dia, ou seja, CND, INSS, RAIS, micro, pequenas e médias empresas na classificação do BNDES são empresas que faturam até 90 milhões de reais de faturamento bruto. São essas as pessoas que podem obter o cartão BNDES que estão aptas a ter esse crédito. Para que tipo de operações ele pode ser usado, de que forma e para que produtos? Hoje o cartão BNDES se destina a uma gama bastante extensa de investimentos, compras de insumos, são 248 mil itens financiáveis disponíveis no portal, por mais de 60 mil fornecedores cadastrados. O cartão BNDES está presente em 97% dos municípios brasileiros e atende a uma ampla gama de produtos que são máquinas, veículos, insumos da indústria termoplástica, insumos laminados metálicos, insumos têxteis, farinha de trigo, entre outros produtos como serviços tecnológicos também, serviços voltados à inovação, marcas e patentes. Então é uma gama bem variada de produtos que apoiam o desenvolvimento da micro, pequena e média empresa, a necessidade de investimento. Quais são as condições de financiamento com o cartão BNDES? Hoje o cartão BNDES, o cliente pode dispor até um milhão de reais de limite por banco emissor, então ele pode ter um cartão em dois agentes financeiros compondo o limite, quem fixa esse limite do cartão BNDES do cliente é o agente financeiro, de acordo com análise de crédito, e esse cliente parcela as compras dele em 3 até 48 parcelas, com uma taxa de juros bastante atrativa, de 0,92% ao mês. E com isso ele consegue parcelas, essa taxa de juros é prefixada, então a parcela é fixa, e ele tem um horizonte previsível de quanto ele vai pagar ao longo desses quatro anos de financiamento. O que levou esse recorde nos valores? Mais de um bilhão em um mês? Isso, esse mês foi um mês histórico, com um bilhão de desembolso, de recurso, e a gente reputa que foi o crescimento da rede. Hoje a gente atua com oito bancos emissores, são 60 mil estabelecimentos que vêm através do portal, e quase 700 mil cartões que já foram emitidos. Então esse conjunto de rede, o cliente falando com o fornecedor, mais bancos emitindo, permitiu com que mais clientes tivessem acesso ao crédito, e por conseguinte, um número de operações maiores. Então isso é fruto de um trabalho extenso que o BNDES vem fazendo, de ampliar a rede de emissores, de fornecedores, de clientes que têm o produto na mão. Quais as principais vantagens desse produto? Então, o produto hoje é um crédito barato, disponível para o empresariado brasileiro, onde ao momento em que ele tem uma necessidade de investimento, ele pode correr e utilizar aquele produto para poder auxiliar nas compras, nos investimentos, alguma urgência. Por exemplo, se ele tiver um caminhão que teve um problema mecânico e ele precisa adquirir um novo caminhão, um novo veículo para transportar o produto dele, ele tem aquele crédito no bolso, ele rapidamente se dirige a um fornecedor credenciado e sai com esse veículo, sai com algum maquinário que ele precisa para a produção dele, está precisando expandir o negócio dele, criar uma nova linha de produção, ele com aquele crédito ele vai ao fornecedor, compra e se for um produto de prateleira ele já sai com aquele produto em mãos, pronto para utilizar na loja dele. Obrigada.